o jazmicoin hoje atenção a mais volatilidade mais rompimento junto a essa criptomoeda que hoje vem mostrando já uma performance bem interessante com abertura de um novo candle e claro canal ações e moeda está aqui buscando para vocês todos esses novos estudos a respeito de várias criptomoedas aí que estão em nossa carteira claro estamos aí olhando diariamente vendo também movimentação bem interessante próspera aqui os amigos já podem estar observando comigo mostrando para vocês aqui nesse dia então top ganhadoras já temos aqui a bebê com 33.98 por cento e a jazmicoin vem aqui com 18.87 por cento então já vou mostrar para você alguns pontos interessantes a respeito desta movimentação dessa criptomoeda que já acompanhamos já aí mais de 4 4, 5 anos né e hoje vem também mostrando já de olho na out-season algumas criptomoedas aí que podem estar despontando então sim é legal que a gente possa estar atento passar para vocês alguns pontos interessantes claro não recomendamos a compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro mas estamos aí sempre de olho nas melhores informações do mercado pontuando rapidamente para você então aproveite se é novo por aqui já se inscreva no canal clique principalmente no sino para receber rapidamente o próximo vídeo e claro deixou lá que motivando o canal falamos aqui a respeito de ações fundos imobiliários e também as mentiras aqui muita volatilidade criptomoedas então já pegando aqui para os amigos junto ao com a marca cap um ponto interessante aqui desse dia como já estou comentando aqui 18.77 por cento 0.02 cento de dólar movimentação bem interessante junto aqui ó na parte do do diário saiu aqui de 0.2 17 buscando 0.0 26 então volatilidade impedindo aqui ó no movimento comprador junto a jazmicoin aproveite coloque nos comentários se você tem jazmicoin em sua carteira está estudando essa criptomoeda já tomamos vários calores junto aqui a jazmicoin entramos saindo ativo várias vezes e agora estamos em um novo posicionamento observando aí o que é interessante para nós nessa expectativa do burrão a corrida dos touros aqui já tivemos o ralvo do Bitcoin agora também e tf Bitcoin e tf do do Ethereum e gestão de expectativa de outros e tf daí que possam impulsionar também um pouco mais o mercado das criptomoedas aqui na parte do gráfico então já é interessante a ser mencionado com os amigos tivemos uma volatilidade bem interessante ó nesse quendo aqui do dia 3 do de janeiro março de dois mil e vinte e quatro né onde tivemos busca aqui ó de 0.27 cento de dólar e agora você vê comigo tivemos muita movimentação corretiva um ponto interessante aqui ó que demarcou já esse período aqui por vários movimentos de teste né tendo uma resistência e agora então você observa rompimento e já temos aqui o fechamento do que no domingo esse novinho aqui ó abriu recentemente agora são 21 horas e 31 minutos então está com 31 minutos de abertura este quendo então ele fecha amanhã segunda-feira dia 27 às 21 horas então esse ponto é bem interessante ser observado toda a movimentação então desse dia aqui onde você pode ver comigo que vem já imprimindo mais força pegando aqui também na parte dos 15 minutos você vê comigo aqui ó volatilidade em pista no ativo bem interessante já tendo alguns pontos pontos que nos chamam atenção ó tanto rompimento como você vê aqui ó nesses dois momentos replicando novamente aqui e aí então imprimindo mais força o ativo você vê com a gente parte de uma hora para que você possa ter mais outro posicionamento da questão então das médias já estão aqui junto ao preço média rápida de 7 nesse estudo pegando quatro horas você vê comigo aqui no sentido que está um pouquinho afastado como já vou mencionar aqui para os amigos mas é legal que a gente possa observar essa pressão compradora que tivemos aí ó nas últimas quatro horas ó bem elevada né então está passando pelo mercado algum ponto de estudo como já estou salientando para os amigos não recomendamos a compra ou venda mas estamos aí já passando a você nesse momento o que está nos interessando junto ao mercado financeiro para que a gente possa estar vendo aí no médio longo prazo quais são as novas possibilidades então amigos um vídeo bem rápido focado junto aqui a jasmicói para que você possa então estar estudando as uma das melhores possibilidades obrigado pela parte de vocês até mais